é ou a daniele vini gente ela chora bonito aí eu adorei gente é assim que chora ó ó tô fazendo ó ó tô fazendo igual gente ou eu não tenho a beleza de dona daniele vini gente ó ó é assim ó para não borrar maquiadora daniele vini acho que pegou o que um avião vem para casa de Bahia de São Paulo para gastar o que dois mil reais que seu André ganhou né e o detalhe que ela ficou por último ali que ela que ela é uma ex-global né ela gente eu gosto dona daniele vini que ela ela é uma atriz maravilhosa eu vou vai estar andando nas nuvens se eu não me engano né na reprise do do viva né eu gosto da minha divina gente acha ela excelente atriz e olha gostei da blusa laçarada ali da dona daniele vini né que daniele vini desapareceu porque eu peguei eu fiquei surpreso na hora quando eu vi dona Dani porque eu pensei que dona Dani o que tava o que divorciada tava desquitada né não tá ela que era casada com seu André Gonçalves né E aí aqui a gente já começou a ver que o pagode tava diferente porque dona daniele vini tá separada não dona daniele vini disseram que familiar do André é esposa no caso né é esposa que diz né então não nunca teve essa separação gente a verdade é essa o casal nunca se separou pra alegria aí é do Brasil então daniele vini chorosa com o olho aqui né assim né com dedinho pro alto né é familiar de André é Gonçalves né então tá aí os dois é um caso eu gosto desse casal né é um casal que eu acho que tem o que tem o sex appeal né dona daniele vini vini sempre lá com seus boing boing nas novelas da Globo Cuba na can que eu diga seu André Gonçalves o que o moço que para o voo para quê para dar um selinho né então é um casal que que mexe comigo gente mexe o balaio aqui desse esse apresentador é que vos fala e aí é o a o essa história aí o André André meio que já explicou lá né o sai não conhecia daniele vini né ele contou que é padrasto dos meninos né que contou como foi o casamento também parece que ele de uma hora para outra chamou a daniele botou ela na moto levou ela lá para para casar certo é então gente tá tudo bem tá tudo ótimo tudo de fachada aquela história e o próprio André confirmou que eles estão juntos há sete anos anos vocês devem lembrar que os dois conheceram também aonde no reality show porque seu André quando ele vai para um reality show quando ele tá solteiro quando ele tá solteiro do seu André ele vai o que ele vai a perigo ele casou com a dona Cíntia Benin em 2002 na casa dos artistas ele casou e ele conheceu a daniele vini no superchefe celebridade da Ana Maria Braga há sete anos em 2016 e de lá estão juntos até então e é um casamento muito sólido e ele ali cuida muito dos filhos da Dani especialmente do Gai né que é o filho da Dani Vines com Jonathan Faro que ela praticamente cuidou dessa criança é sozinha né ela é praticamente mãe solo contou com a maioria é com a maioria no é com a a guarda do a guarda não né a paternidade do filho da Karina Bach e o Amaury sempre muito envolvido com as crianças ali é também é ajudou a Dani nessa época ali é do do casamento então eles estão firmes estão juntos há sete anos e a Jaque percebeu ontem que ele tava muito apaixonado ele disse que é com você não se não acabou gente esse namoro não acabou tudo para o quê para ficar mais free style por isso que não deu muito para chipar seu Raquel Dona Raquel e seu André porque eles estavam juntos detalhe que o André tá esse tempo todo sem falar da daniele vini gente como esse coração devia ontem tá por isso que ele se emocionou quando ele viu a daniele vini ontem porque ele tá lá há dois meses ele nem sequer fala o nome da daniele né então era muita emoção envidou na daniele tá gata gente tá gata ali maravilhosa tá tudo bem né estamos juntos ele contou que um dia do nada foi lá pegou ela levou de moto casaram e parou a internet a daniele vini diz mais conhecida como a familiar do André lembram da personalidade mídia agora tem a a familiar do André mais conhecida como esposa mesmo do seu André Gonçalves né é adora daniele vini como atriz como vilã é maravilhosa gente página que que é daniele vini em páginas da vida né é uma coisa maravilhosa eu não me surpreendi tanto que 20 mandou mensagem áudio para torcida do André ela tem agitado muito né é amor que fala né gente quando amor bate o amor fica né você esqueceu da Miriam a verdade Dona Dona Miriam tem carinho para o seu André até hoje né inclusive sempre elogiou como como um um bom pai né é que mais e fechou então aqui Tchau Tchau! e aí a a e e e e